Imagens aqui, olha só isso aqui, olha só. A imagem mostra o congestionamento provocado por esse acidente que aconteceu na BR-343. Aliás, ali, Avenida Getúlio Vargas, a ponte do Tancredo Neves, essa ponte aqui. E aí, olha, muitos carros ficaram lá parados, enquanto a Polícia Rodoviária Federal tentava organizar esse trânsito, tentava retirar veículos que estiveram ali no engavetamento, pelo menos quatro veículos se envolveram nessa confusão. Agora há pouco, somente agora há pouco, depois do acidente que aconteceu por volta das oito e meia da manhã, é que o trânsito foi liberado. Agora sim, se você está transitando aí pelo local, pode passar sem medo que a Polícia Rodoviária Federal já está liberando a região. E olha só, muita gente, claro, viveu o transtorno de enfrentar o trânsito e a boa notícia é que ninguém se feriu. Mas esse acidente foi de grandes proporções, você vai entender melhor na reportagem dele. Bartolomeu Almeida, no Jornal do Piauí. Manhã de trânsito confuso na zona sul de Teresina. Tudo foi provocado por um acidente envolvendo um ônibus de lotação, que segundo alguns passageiros, estava vindo de São Paulo. E mais três veículos, na altura da ponte Presidente Médes, próximo ao conjunto Tancredo Neves. O que acabou provocando um longo congestionamento no local e em outras regiões da zona sul, incluindo a ponte Anselmo Dias. Uma colisão traseira que provocou um engavitamento de três veículos, de quatro veículos, e uma colisão frontal com um veículo que vinha no sentido contrário. Agora, a causa é o fato preponderante do acidente, o síndice de trânsito, só posteriormente depois que a gente analisar. Um dos veículos envolvidos no acidente foi esta caminhonete, que pertence a um microempreendedor do município de Aroazes, que estava em Teresina fazendo entregas. Segundo ele, o susto foi grande, e o risco também. Estava vindo do sentido Promorá, da crescente que pudisseu, e aí o trânsito foi gestionado, uma fila de carros aqui, e o meu era o último, era o último aqui. Aí esse rapaz lá do ônibus colidiu na traseira do meu carro, me jogando aqui para cima dessa espinha, e aí ele puxou para a esquerda e pegou quase de frente a moça do gol. Ele veio em alta velocidade. Quando eu parei aqui, estava uns 150 metros, e eu vi que ele vinha muito rápido, eu coloquei o piscalerto para ver se ele vinha. Do jeito que ele veio, ele bateu aqui, por pouco não jogou. Eu e minha esposa lá embaixo na ponte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos envolvidos no acidente, todos estavam com a documentação regular, e os motoristas não apresentaram sinais de ingestão de bebida alcoólica. Agora, é só aguardar o resultado da perícia. Nós temos cinco dias para confeccionar o laudo pericial. Negócio complicado, né? As explicações virão, é preciso ter responsabilidades, porque tem aí envolvidos danos patrimoniais, que alguém vai ter que pagar, e não é pouca coisa. Vocês viram aí o estrago provocado nesses carros? Vamos colocar as imagens aí, estragos importantes, que, obviamente, gerarão aí um custo inesperado para a pessoa que, eventualmente, foi apontada como a responsável por esse acidente. Temos as imagens aí do acidente? Ponte do Tancredo Neves. Para você que está acompanhando o Jornal do Piauí, essas imagens foram feitas na reportagem do Bartolomeu Almeida ao longo da manhã, e somente aí depois da... Agora, né? Agora você já pode circular pela região. Temos as imagens. Circular pela região para que o trânsito já está liberado. Está aí, olha. Está aí, olha os estragos, gente. Então, foi um nível de perda muito grande, que trouxe trastorno, trouxe dificuldade, e aí a responsabilidade que será apontada... Olha só, gente, olha o estrago desses carros. Vai ser apontado... Olha esse outro carro que está no sentido contrário. Então, realmente, foi um nível de destruição muito alto. Por sorte, ninguém se feriu, mas os custos realmente serão bem elevados nesse caso aí.